Grupo Familiar Anteum Paissão Frans Hals 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 mãos direitas e se miram com afecto, aludindo a a fidelidade como uma das virtudes do matrimônio. Como símbolo de confiança e em señal de que os filhos seguirão as huellas de seus progênitores, estes aparecem vestidos com similares indumentárias. Junto a eles, ao fundo, um criado negro, signo distintivo de uma família adinerada, posa com o cuello da camisa impecável e mira ao espectador. O perro, situado ao lado da filha e que de novo enfatiza a fidelidade e o amor que há entre eles, deixa livre a visão do espectador para um amplio paisagem de grandes e serenas lhanuras. Mañana de Pascua Caspar David Fiedrich Caspar David Fiedrich é o maior representante do romantismo alemán. Su amigo e também artista Willem Wegener, ao describir Mañana de Pascua, resumiu algumas das características esenciales de sua obra. Tres mulheres caminan rígidamente hacia o cementerio por a mañana, muito tarde. Toda a noite não há amanhecido e a luna, alta no firmamento, ainda permanece, aunque já não ilumina o paisagem e não arroja sombras. Os viejos árboles ao lado do caminho estão echando yemas e nos campos se ven os verdes brotes que han sobrevivido ao invierno. A natureza celebra seu despertar. Pense no significado do título. Quando e por que se celebra a Pascua? É a festividade que celebra a Resurrecção de Jesus e suele coincidir com os inícios da primavera. Estamos ante um quadro de temática religiosa. No obstante, o artista não faz uso do repertório tradicional de imagens religiosas. Como logra transmitir a espiritualidade inherente ao tema? O observador se situa detrás de estes grupos de mulheres mirando na mesma direcção e com a percepção de estar no mesmo caminho que elas ao estar pintado desde as esquinas inferiores do quadro. Con estes dois recursos, Friedrich consigue meter ao espectador dentro da obra para fazerle partícipe de sua simbologia. A vida é o caminho que nos conduce hacia a morte, representada por o cementerio. No obstante, a ideia de que a morte não é o final na fé cristiana se expressa através de um paisagem alentador onde todo despierta. A noite vai dando passo ao dia e o invierno deixa pouco a pouco espaço para a primavera através do retoñar dos árboles. Graças ao significado que dá a cada elemento da natureza nesta mañana de Pascua, Friedrich difunde um mensagem de esperança em uma clara referência da Resurrecção. O paisagem se convierte assim no lugar para expressar emociones místicas ao mesmo e universais. Por outro lado, desde a contrarreforma na Europa do norte da maioria protestante, a religião se havia tratado no arte através de imagens cotidianas que transmitiam os valores de uma vida recta. No caso de Friedrich, o paisagem será o gênero por excelência onde trasladar estas ideias. Os paisagens que Van Gogh fez em Aubert correspondem a sua última etapa. Llegou a esta población do norte em maio de 1890 e se suicidaria dois meses depois. Foi um período de intensa atividade dedicada a pintar as múltiplas facetas do mundo rural. Estos dias trabalho muito e deprisa. Ao fazer assim, trato de expressar o passo desesperadamente rápido das coisas na vida moderna. O paisagem do museu Thyssen-Bornemitza nos mostra o barrio de Vesnó. Os coloristas tejados de as casas novas hechas de pizarra ou teja se mezclan com as chozas tradicionales com techos de paja que começavam a desaparecer. Há muitas villas e viviendas diversas modernas e burguesas de pizzer de pizzer de pizzer Hadas coloristas que diferenciam cada um dos materiales. Tampou o é a amplitude do campo aberto que seria outro dos temas recurrentes de estes momentos. É uma obra intermedia. O horizonte alto deixa muito espaço para o céu, mas muito para a terra, onde encontramos um novo contraste entre a intimidade do caserio rodeado de árvores e a extensão do campo de trigo. Ante a imensidade dos trigales, Van Gogh manifestava sentimentos encontrados de liberdade e soledade. A inestabilidade emocional do artista parece plasmarse nestes opostos. Van Gogh é o grande referente do arte moderno por fazer do lenguaje plástico um emblema de suas emoções e por fazer de sua vida uma união indisoluble com sua obra. Suas vehementes pinceladas cargadas de pintura e de ritmo repetitivo, a expressividade dos colores e a sua visão emocional do paisagem abriu de maneira definitiva o subjetivismo para o arte do siglo XX, expressado não só através do tema como já haviam feito os românticos, mas também através da técnica. Na última carta dirigida, seu irmão Teo escreveu... A verdade é que só podemos fazer que sejam nossos quadros os que falem. Trênci ante uma silla tallada. Ernst Ludwig Kirchner. O núcleo inicial de maestros modernos dentro da coleção do museu começou a constituir-se com obras de artistas expresionistas alemães, concretamente, de aqueles que pertenecían ao grupo Die Brücke. Entre eles encontramos uma amplia representação de Ernst Ludwig Kirchner, fundador e principal impulsor do grupo. A obra em que agora nos detenemos, Frenci ante uma silla tallada, é uma das mais atrayentes dentro da produção do artista. Representa uma menina de 12 anos, identificada como Frenci, uma menina jovem que frequentava o grupo de pintores expresionistas e que sirviu como modelo para os artistas do grupo em diversas ocasiões. A imagem de Frenci foi utilizada para a portada do catálogo da primeira exposição verdadeiramente relevante do grupo, em 1910, por o que seu rostro se tornou um ícone do movimento. Esta obra, pintada ao óleo, é considerada um exemplo excepcional dos momentos iniciales do grupo. A jovem, representada frontalmente e de meio corpo, capta nossa atenção através do seu rostro, A cara parece uma máscara, evocación de as que pudo ver o artista no Museu Etnográfico de Dresde. A influência do arte primitivo se percebe na busca de formas arcaicas e o uso de um linguagem esquemático alejado da realidade. O artista oculta os roscos distintivos da figura para mostrar uma ideia da jovem através de seus atributos mais característicos. Destaca especialmente a sua mirada, com os olhos fortemente marcados e os labios gruesos pintados com um roxo intenso. Frenzi se encontra no taller de Kirchner. Está sentada em uma silla tallada por o próprio artista. O respaldo, com aparência humana, se deixa ver tras a figura. A decoração da estância se completa com as telas e pinturas que aparecem no fundo. Os talleres de estes artistas se convirtieron em vivendas comunais onde os modelos não posavam de maneira tradicional, mas que se integraban na vida cotidiana e eram retratados em posturas naturales e livres. Este modo de vida ajeno a as convenções sociais e artísticas coincidía com a atitude crítica a uma sociedade burguesa a que responsabilizavam de a decadência da civilização occidental. Em este contexto, volta sobre a ideia do paraíso perdido, reivindicada por outros artistas de vanguardia, um território mítico de liberdade onde situar ao homem em seu estado mais puro. Habitação de hotel. Eduard Hopper. Uma mochada semidesnuda e sentada em uma cama lê, como sabemos por a esposa do artista, um horário de trenes. A pared do primeiro término e a cômoda da da direita constriñem o espaço e enmarcam a nossa visão. Como se fôssemos outro húspel que passa por o pasillo de a porta aberta de uma habitação e não pode evitar mirar um segundo para o interior. Eduard Hopper nos faz entrar assim em escena. Nós estamos ali e miramos segundo passamos. Ao mesmo tempo, estes personagens não são conscientes de que são observados. Siguen ensimismados em seu mundo interior. Hopper usa imagens que só são sencillas em aparência para captar o que fugazmente vemos em nosso deambular por a cidade. Utiliza poucos elementos e excesivos detalhes. No obstante, tras uma mirada mais atenta, nos damos conta de o elaborado de seu linguagem. Em este caso, a grande diagonal da cama dirige nossa mirada desde a mulher hacia o fundo. Allí, a ventana aberta deixará escapar nossa mirada ao exterior. Sin embargo, a negritude plana com a que representa a noite faz que nossa mirada não encontre um lugar onde posar-se e se torna a recrear-se no que passa no interior da habitação. A actitude vencida e o rostro em sombra evocam uma soledade enfatizada por a frialdade de uma habitação despersonalizada, tan anônima como ela mesma. Esta se construiu com várias líneas verticales e horizontais que delimitam paños de color unitario cortados por a forte diagonal da cama. A iluminação artificial produz um forte contraste de luzes e sombras que dan maior dramatismo a a escena. Esta maneira de apresentar a seus personagens e os objetos que podem rodearles provocam que nos imaginemos uma história. O que nos contam as maletas ou os elementos de seu atuendo? O que pode suceder ou a sucedido está fora da pintura, mas é muito determinante porque a actitude dos personagens na escena vem precedida ou antecipa o que não vemos. A cidade suele ser o outro protagonista da obra de Hopper. Em quadros como este, a soledade da mochacha se ve acentuada por a nossa percepção de estar em um lugar público, um hotel, que está em outro espaço mais público ainda, como é o da cidade. Su soledade trasciende assim a sua própria intimidade para falar-nos da incomunicación do homem moderno. e a sua própria intimidade e a sua própria intimidade para falar-nos. e a sua própria intimidade